E aí, galera, beleza? Começando mais um vídeo de rumores e lançamentos da semana. Então se liga aí, que hoje tem muita coisa legal no canal. E antes de começar com o vídeo, eu vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo por aqui, me seguir lá no Instagram, arrobaTVBoards, me seguir na Twitch, me seguir no Salacim, com outro canal aqui no YouTube, podcast na fila do Drop, bora falar desses rumores, que eu sei que vocês estão ansiosos. Começando por um Dunk bem bonito, bem interessante, que não saiu a data, mas é o Dunk Snow Plain Children, sei lá, Crianças Brincando na Neve. Vamos facilitar, Crianças Brincando na Neve, pô, cara de Natal isso daí, né? E eu vou além, não lembra muito um Strange Love, e não lembra muito o Sean Cleaver, que também saiu no Natal do ano passado, tem bem essa temática de Natal, então é muito provável que saia ali em dezembro, finalzinho do ano. Como eu disse, não temos uma data confirmada, mas eu acredito que seja por ali. Bem legal, bem interessante, bem bonito, com certeza vai ser bem disputado. Em outubro teremos um Reebok Question Midi, que, puta, tá muito style. Lembra bastante o Question Midi Erkemanual, né, que teve a colaboração, mas estamos falando do Reebok Question Midi Pink Toe, pô, bonitaço, branco, com a toe box rosinha em suede, parece que é uma qualidade bem interessante, muito bonito esse tênis. Torcer pra que venha pro Brasil, né, porque a Reebok costuma trazer essas versões pra cá, inclusive a do Erkemanual veio pro Brasil, então, pô, quem sabe essa também não chega. Muito, muito interessante, o lançamento é logo menos, tomara que apareça por aqui também. Falei a data? É, 8 de outubro, né, se eu não falei, tá aí a data. E para o dia 24 de setembro teremos a colaboração da Adidas com James Bond. Vai sair o novo filme, né, o último filme desse atual James Bond, que é o... não lembro o nome, o editor vai colocar, mas eu esqueci completamente o nome do ator. Mas, enfim, vai sair o novo filme e vai sair a colaboração entre Adidas e James Bond com Ultra Boost. Pô, aí tem uma questão, eu mega entendo que o James Bond é um cara que não usa megas cores, né, não é um cara que, pô, sai de verde, de azul, né, ele não usa cores, tem o terninho ali extremamente bem alinhado, branco e preto, e aí eles fizeram um Ultra Boost branco e um Ultra Boost preto. Pô, concordo, mas aí faltou um requinte do James Bond, né, poderia ser um material diferente, pô, não sei, alguma coisa tinha que ser diferente, porque parece um Ultra Boost comum, pô. É o James Bond, né, sei lá, coloca um Rolex junto, não sei, mano. Tinha que ter alguma coisa mais chique, sabe, uma coisa cara de James Bond. Tirando a cor, que não tem muito como fugir, eu entendo, mas tinha que ter algum detalhe de requinte aí, tinha que ser, sei lá, de couro, não sei, mano, mas tinha que ter alguma cara de James Bond. Não achei que tem a cara do homem, não gostei não. O que vocês acham que poderia ter pra ficar com mais cara de James Bond? Não temos a confirmação ainda se vem ou não pro Brasil, mas é muito provável que apareça por aqui. E teremos uma versão do Puma Suede lindíssima, que é inspirada no quê? Sashiko. Tivemos o Dunk Sashiko, tivemos o Blazer Sashiko, tivemos o Jordan 4 Sashiko, e agora é a vez do Puma Suede também ganhar a sua versão bonitaço, bem clean, né, bem simples, mas bem, bem bonita. Puma Suede é uma silhueta muito, muito legal, clássica, combina com tudo. Pô, não tem como você errar de Puma Suede, ainda não temos uma data de lançamento, mas assim que tiver o voto eu informo vocês. E lembra um tempo atrás, um bom tempo atrás, que eu falei de um Jordan 3 Camo, multicamo. Ainda não tinha imagens oficiais, só um mocap, e o mocap era bem, bem estranho. E agora ganhamos imagens oficiais do Jordan 3 Camo, e ele continua bem estranho. Não tão estranho como o mocap, mas bem estranho, né? Pô, não sei, eu acho, não sei, não entendi qual é a parada, pra ser sincero. Sei lá, meio que nada conversa com nada. Acho que poderia ser mais interessante, eu não gostei muito não. Quero saber a opinião de vocês, você gostou dessa versão de Jordan 3 Camo? Ainda também não temos uma data de lançamento, mas está previsto pra sair ainda este ano. Então, em breve, a gente deve ter mais informações sobre esse modelo. E para o dia 30 de setembro, final do mês, Jordan 15 com a Billie Eilish. Eu achei bonita essa cor, não tem, pô, sei lá, mega detalhes e tal, mas achei uma corzinha bonita ali. Vou confessar aqui, vou abrir meu coração pra vocês. Eu gosto do Jordan 15, eu não acho ele tão ruim não, eu acho interessante até. E achei ousado a escolha da Billie Eilish, quer dizer, não sei se foi ela que escolheu, né? Mas a princípio, já vi algumas entrevistas dela falando que ela gosta do Jordan 15. Então, achei legal ela escolher essa silhueta pra fazer essa colaboração. Como eu disse, dia 30 de setembro, a data de lançamento não está confirmada no Brasil, mas aí um chute meu, acredito, também deva aparecer por aqui esta colaboração. E para os fãs de Jordan 13, mais uma CW confirmada ainda pra este ano, para o dia 29 de dezembro. Se você não quer ter paz, gosta de tênis, porque os caras lançam tênis dia 29 de setembro. Você tá ali se preparando pra viajar, pra passar o ano novo e lá, comprando tênis. Pô, que doideira, né? 29 de dezembro, Jordan 13, Kurt Purple, mais uma cor bem interessante. Eles usaram bastante essa combinação de cores, né? Teve o Jordan 1, obviamente, o 1.0 e o 2.0. Tivemos o Jordan 3, que veio aqui pro Brasil. E agora, um Jordan 13, que também deve vir pro Brasil e também deve ser lançado na data mundial, que é 29 de dezembro. Então, caso você vá viajar, vá para um lugar que tenha Wi-Fi bom, ou sua internet pegue bem. Porque caso você queira comprar, você vai ter que estar na praia, comprando dia 29 de dezembro o seu calçado favorito. E falamos aqui também sobre o NMD S1, né? O novo NMD, que tá bem bonito, tá bem legal. Achei muito, muito interessante. Eles deram uma boa mudada na silhueta, uma bela atualizada. Tomara muito que faça sucesso igual o NMD lá atrás fez sucesso. Tomara mesmo que essa faça bastante sucesso. E eu achei bem bonita e ganhamos uma data de lançamento. Dia 1º de outubro será lançado o novo NMD S1. Então, muito provável que venha para o Brasil, inclusive na data mundial. E posso ser sincero? Acho que esse aí eu vou atrás, viu? Porque eu achei que ficou bem interessante. E como vocês sabem, a NBA vai fazer 75 anos este ano. Tá tendo várias colaborações. Vão ter várias colaborações da NBA com a Nike em diversos dunks. Tem um Air Force também, que a gente já falou. Air Force do Lakers, né? Que a gente já falou em vídeos anteriores. E agora foi divulgada a foto de um Blazer Meade. Também com a memoração aos 75 anos da NBA. Não achei nada demais. Inclusive, eu acho que essa colaboração está deixando a desejar. Eu acho que poderia ser mais interessante. A princípio, tá? A princípio. Parece que vai ter um dunk de cada time. Pô, não sei. Tá meio... Eu tô achando fraco. Tá achando fraco. Tá achando sem graça. E agora esse Blazer Meade aí, que também não agrega em nada, na minha opinião. Não temos data de lançamento, mas a temporada da NBA está para começar. Começa daqui a um mês e meio, mais ou menos. Então, os tênis devem sair junto com o começo ali da temporada. Ou ao longo da temporada. Então, a gente vai falar mais sobre esses lançamentos mais pra frente, quando tivermos mais informações. Pô, e essa semana tivemos imagens desse Jordan 1 Gold Laser lindíssimo. E aquele Jordan 1 Zoom, né? MFT. Enfim, esqueci o nome. Mas é aquela versão nova do Jordan 1, que os materiais são diferentes. Ele não é com air, ele é com zoom. Deve ser mais confortável, inclusive. E essa CW tá muito bonita. Tá muito style. Acho que de todas que foram lançadas até agora, essa é a mais legal. Tá muito, muito bonita mesmo. Ainda sem data de lançamento, mas também prevista. Ainda pra esse ano. E olha, acho que é a primeira que vale a pena ir atrás, viu? E falando de lançamentos aqui no Brasil, essa semana vai ser um pouco mais tranquila. Mas, mesmo assim, tem bastante coisa interessante. Hoje, no dia que saiu o vídeo, teve o lançamento do Sakai com a Nike e com a Klot, né? Já deve ter esgotado no site, mas vai que, por um milagre divino, tem lá no site ainda. O link vai estar na descrição. E os lançamentos dessa semana serão todos no dia 18. Teremos o feminino Light Soft Pink. Corzinha bem bonita, bem pastelzinho ali, né? Bem interessante. Dia 18 também, dia 18, como eu disse. Teremos a versão High, dessa mesma CW. As duas femininas, as duas bem interessantes. E eu acho que essa vai dar um trabalhinho ali pra pegar, viu? Porque eu achei a combinação de cores bem, bem legal mesmo. Achei bem bonita. Pra mim, o melhor lançamento da semana, Lebron 18 Doubters. Não sei se é a minha pronúncia. Está correta, mas esse Lebron tá bem bonito. Inclusive, ele parece até uma collab, né? Não é uma collab, mas tem cara de collab. Ele tá muito legal, esse azulzinho meio Tiffany com a cerejeira. Pô, lindíssimo esse Lebron. Tá muito, muito legal. E pra finalizar os lançamentos do dia 18, teremos o Jordan 13 Obsidian. Cor bem bonita. Lembra, inclusive, o Jordan 1 Obsidian, né? Essa é uma CW bem utilizada pela Jordan. Tem sido bem utilizada aí nos últimos tempos. Teve o Jordan 1, teve esse Jordan 13. Se eu não me engano, teve um Jordan 3 também, um Jordan 5, enfim. É uma CW bem utilizada, bem legal. Se você é fã de Jordan 13, teremos aí o lançamento essa semana. E eu quero saber de você. Qual o rumor e qual o lançamento você mais gostou? Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto. E é nóis. E é nóis.